Paulo Vieira, corretora de seguros, protegendo você e seu patrimônio. Ligue três dois cinco um meia 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 calçadão da Antônio Madeira sessenta e oito segundo andar no centro em Santos Dumont. Estamos no nosso hospital de misericórdia de Santos Dumont. A priori eu vou lhe explicar a visão do hospital e as providências tomadas no infeliz caso da mãe Fátima. Uma comissão de ética está analisando, fazendo uma sindicância interna que será remetida ao Conselho Estadual de Medicina para dar o parecer final. Isso é que eu vou dizendo para você mais uma vez. Todas as providências devidas, legais, o hospital já tomou. Vai depender do veredictum do Conselho Regional de Medicina. Agora vamos a uma parte mais importante. Estamos sabendo em off que haverá uma reunião com a imprensa para determinar um assunto muito importante. Primeiro, o hospital tinha três verbas para receber do governo estadual de um contrato que já havia vencido e não foi renovado. Mesmo assim, mandaram após o infeliz incidente que resultou no óbito da mãe Fátima, mandaram duas parcelas. Mais importante, hoje dia 18 a prefeitura depositou para o hospital R$ 70 mil. Mas esse dinheiro é insuficiente para que o hospital continue prestando o serviço total à população de Santos do Morro. Motivo que de uma forma subliminar nos foi passado que provavelmente haverá uma redução ou até extinção em certos atendimentos na área do hospital. Todavia, após essa reunião total com a imprensa de Santos do Morro, será declarado de uma forma direta e objetiva para você, como vai funcionar o hospital daqui para frente. Mas preparem-se, muita coisa aqui no hospital será cortada por falta de verba. Não tem condição de manter mais o hospital na situação que está. Essa é a verdade clara e implícita que nos passaram em off. Américo Antônio para a TV Morro. Américo Antônio Américo Antônio Américo Antônio